Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Renato aqui do Cimento Vento. Vem conhecer! Oi, eu sou do Trova, são todos bem-vindos! E o samba que dá bom boleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor, Brasil, pra mim, pra mim. Nosso ateliê fica na rua Frantias com Antônio Peste, 355, em Araras. Abrimos todos os sábados das 10h às 5h.